Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar mais um item da minha coleção que chegou recentemente para mim. Mas antes, eu queria falar com você que está me assistindo. Se você tem vontade ou interesse de comprar as roupas do Michael assim como eu faço, eu vou estar deixando agora aqui nos vídeos, na descrição aqui, o link da loja onde eu compro para vocês entrarem, darem uma olhada se gostarem ou não. E eu vou estar aqui sempre disposto para vocês, para tirar dúvida. Porque o que pega na China para você comprar a roupa do Michael é tamanho. Então eu vou estar deixando o link aqui de duas lojas da do AliExpress que eu compro. Vai estar aqui na descrição. É só arrastar para baixo e ler a descrição, o link vai estar lá, é só clicar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem no vídeo aqui para mim que eu ajudo vocês. Ou passo o meu telefone para a gente conversar, o que vocês acharem melhor. Vou estar deixando o link aqui, é só dar uma olhada, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a jaqueta rara da premiação da Nibob de 1992 que o Michael usou. Sem mais delongas, bora para o vídeo e puxa a nossa vinheta. Bom galera, vamos lá. Antes de eu mostrar a jaqueta para vocês, eu vou passar aqui um videozinho, é um trecho raro que eu consegui no YouTube, para vocês verem a ocasião que o Michael usou essa jaqueta. Eu acredito que foi a única ocasião, a não ser em Photoshop para o álbum Dangerous, porque eu não achei mais vídeos do Michael usando ela, e nem muita foto. Então eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem, beleza? Vamos trazer o cara dele, Michael Jackson. Obrigado, Pierre. E obrigado, Hank Caldwell e Epic Records. E Le Bob, vocês foram lá primeiro. Eu amo vocês muito, obrigada. Aplausos 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 Bom galera, isso aí foi a premiação da Nibob Award em 1992, que o Michael recebeu um troféu em reconhecimento das suas contribuições para a caridade, para a música pop, para a cultura e moda e a sua filantropia. Todo mundo sabe que o Michael foi um grande filantropo, ajudou muitas intuições de caridade, de pessoal que passava fome, enfim. Foi por esse motivo que ele ganhou esse prêmio, e ele estava usando essa jaqueta, vou mostrar aqui para vocês, a minha não é idêntica, mas é bem parecida com a dele, se vocês olharem no vídeo, dar uma comparada depois. Ela é bem simples, eu comprei mais só para usar para sair mesmo, porque não está tendo apresentação por causa do coronavírus, então as minhas roupas estão praticamente só guardadas no guarda-roupa aqui. Essa aqui mais é para sair do guarda-roupa, entendeu? Para poder usar, porque ela não é muito chamativa, a gente sabe que as roupas do Michael são bem chamativas, não dá para você ficar saindo para a rua fora com qualquer um, o povo vai achar que a gente é doido. Mas aí eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui, tem esse brasão, gente, eu adorei esse brasão, é perfeito, adorei mesmo. Aí galera, esse é o brasão, está escrito Special Official, seria um oficial especial, o Michael tinha essa frase escrita nos seus brasões aí, vocês podem dar uma olhada também. A faixa branca no braço direito, que é o que eu mais gosto nas roupas do Michael, são as faixas que eu usava. O único defeito que essa jaqueta apresentou para mim, foi que ela veio com o brasão de um lado só. A do Michael tem brasão dos dois lados, no braço direito e esquerdo, a minha veio só no braço direito, infelizmente. Tem esse detalhe na manga aqui. Mas a questão do brasão, eu mandei mensagem para o vendedor, onde eu faço as compras lá, e pedi para ele enviar para mim outro brasão que eu colocar aqui no braço esquerdo. Porque veio faltando, vocês podem comparar aí, veio faltando. E ele vai mandar para mim, o brasão está a caminho já, assim que chegar eu vou colocar aqui, vai ficar mais parecido um pouco. Como eu disse, o brasão não é idêntico ao do mais, vocês pararem para comparar aí. Não é tudo idêntico, mas é bem parecido, eu gostei demais da compra, apesar desse defeito que eu falei para vocês. Bom, eu paguei exatamente R$ 613,95 por essa jaqueta. Por ela ser simples, desse jeitinho que eu mostrei, é um preço puxado. Mas infelizmente as coisas do mais são muito caras, galera. Eu já falei isso em muitos vídeos aqui e vou sempre repetir, porque é muito caro. Vou vestir aqui para vocês verem como é que fica em mim. Bom, em mim ela fica mais ou menos assim. Eu gostei demais, vou virar aqui de lado para vocês verem. Atrás não tem muita coisa, não sei os detalhes dela mesmo. Aqui é onde eu vou colocar o brasão. E essa é a frente. Ela não tem fecho, que a do Mike também não tinha. Ela é simplesmente assim só, não tem como você fechar. E ela é basicamente assim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição o link da loja onde eu compro essas jaquetas, essas coisas do Mike. Para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser estar comprando. E eu vou estar sempre aqui para ajudar, beleza? Sobre o vídeo, comenta o que você achou, se gostou da jaqueta ou não. E deixa aí para mim a sua opinião, que eu quero saber de verdade mesmo. Agradecer a vocês que estão vendo e comentando meus vídeos. Agradeço muito o pessoal que está chegando aí. O pessoal que já está aqui há muito tempo. Eu vou deixar no final do vídeo aqui as minhas redes sociais, o endereço para vocês. Quem quiser, quem tiver interesse em me seguir lá, vai estar aqui no final do vídeo. E eu espero todos vocês no próximo vídeo, valeu? Fui! Tchau, 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 tchau.